Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tento ser engraçado, mas eu não tenho dinheiro. É um jogador vivo. Reina, devo dizer que é um prazer trabalho. É difícil encontrar parceiro de Riense. Quem vou encontrar? Spike no chão, B. Fica aí. Costa, cobre. Seu último jogador vivo. Adotou? Essa é um inimigo. Sai plantada. Boa! Não é roubo. É isso, cara! Na moral, eu vou. Dobre. Trabalhante, bora em meio, bora em meio. Vou pegar... Parada. Pode jogar o carrinho, calma. É, dá ele. Recarregando. Recarregando. Pilar, pilar. Sova tá... Spike no chão. Cesta um inimigo. Spike no chão, B. Vai cá. Lá vai cá. Já nada! Cobertura. Recarregando. Sei exatamente onde você está. Vai cá. Acabou. Caraca, não batei uma. Desce. Alguém tem dinheiro? Eu dou... Eu dou... Toca. Pompinho já foi. Cagueira, piada. Não falta aí. Sombras. Céu. Recarregando. Lá vai cá. Carregando. Aqui. Vocês não querem um arão? Porque a... Caraca. Poderia fazer um barulhinho. Faz uma smoke lá na B, homi. Ó, matei dez. Eu jogo muito. Bombinho já foi. Tu matou dois por tiro? Estou virando pra... Pra B com a 3. Beleza. Oxi. Lá vai cá. Lá vai cá. O resto é um inimigo. Magistral. Magistral é aquela barra. Tô tentando ficar sério aqui. Mas tá enganado. Vem carregando. Bora em um ruchadão meio esgotado. Oi? Eu não. Bora em um ruchadão. Mãe. Rainha última vez ficou na corda. Né? Jop na B. Cypher, Rainha B. Muitos inimigos da... Mãe. 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 O cara subiu na parede. Spike no chão. Oitenta reis. Mãe. Mãe. Eles vão ver. Resta um inimigo. Eu sei exatamente onde você está. Mãe. Mãe. Tá se achando muito. Morre rápido. Lá vai cá. Ah, tá toda a família pentinha. Essa. Lá vai cá. Rambô, tá eles pra correr. Pega aí. Corre. Cortando a visão. Tomando a visão. Não existe fuga! Brincel. Brincel. Inimido. 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 Ah! Fiz uma kill de sniper. Chupa! Primeiro na vida. Porra, isso aí. Inimido meio. Recarregando. Então, vou pegar pra ele. Homem, você consegue? Só pra ele saber que eu nunca joguei de homem. Juntos! Cortando a visão. Bombinho na frente. Cortando a visão. Granada! Jumpa de fogo! Fiquei um perfeito. É o Razer. Recarregando. Casta um inimigo. Inimido no B. Você estava no caminho. Quer poder de fogo? Aqui. Foi dada a largada. Spike no chão. Casta um inimigo. Ultra A. Tá não, não preciso. Tá não, tá não. Tá nada! Avançou. O Super Matador. O Super Matador. É o Luto. O Brasil é churinho. Tomando. O Brasil é churinho. O Brasil é churro. Lá vai fogo! Granada! Fato no chão, A. Eles vão ceder comigo no A. Gastam um inimigo. O cara papou só aqui, Winder. Ah, meu Deus. Tirou. Oito C, não tem como arrancar esse do cara, não. Tem, pô. Eu acho que foi... É a Spike. Não, ela dá 255 na cabeça. Na cabeça? É, foi a Spike que aparece. É, foi a Spike que aparece aí. Cortando a visão. E agora não precisamos. Madeira, madeira, madeira. Não é nada! Parede. Ai, cara. Ai, meu Deus, meus amigos. Recarregando. Te curando. Eu ia morrer. Os erros, o telefone. Tem na costa. 120, um tiro. Inimigo devastado. Tá feio aqui na caixa. Inimigo devastado. Só na passagem, só na passagem. Só na passagem. Último jogador vivo. Meu Deus, mano. Três para a costa, cara. Manda uma camarada. O cara ainda se tornou, cara. Última rodada antes da troca. Com melhores armas que tudo. Recarregando. Cuidado aí. Aqui. Só que ganhava, tá? Pão se distorce. Tomando a visão. Vai nada! Vai lá, vai lá, vai lá. Legal. Pese de céu. Pese de céu. Sai do Kim. Encontrar uma arma de... Oô! Sus, recarregando. Gereta. Não existe fuga! Pelo céu. Podeu, gente. Rer carregando. Ae! Rer carregando. Resta um ínimo. Sua missão não acabou. Sem carta. Recarregando. Troca de lado. Deixe passar. Eu já matei. Só que eu fui por bem. Ó, agora nós sabemos. Agora vocês matam aí, eu já fiz o meu no ataque. Escove esgoto, escove esgoto. Granada! Inimigo no A. Recarregando, recarregando. Inimigo no B. Ó, a spike deve tá pra A. Vai na faca, vai na faca. Vai na faca, vai na faca. Vai na faca, vai na faca agora. Magistrado. Spike voar. Que isso, Iaca. Recarregando. Aham. Não. Granada! Quebra parede aqui. Recarregando. Recarregando. As Raze. Vou trocar ele. Tomar direito. Corre. Recarregando. Recarregando. Então vamos lá, é isso. Spike plantado. Resta um inimigo no A. Acabado. Parcial. Onde que você me bate? Nossa senhora. Magistrado. Spike freaky. Que isso já, mas caralho, não consigo o cara na cara dele. O cara nem... Bombinho na f... Na nada! Sem pica daquele. Caraca. Tô buracando ele aqui. Resta um inimigo. Meio, meio, meio. Faca, faca. Na faca, na faca, na faca. Ah, mano. É pegar a foto. Olha, rapaziada. Não, não. Não, não. Não, não. Não é fácil, não é? É fácil, né? Nós que fazemos a partida. É fácil. Depois, depois... Boa la geo ثada. Bye! Beijo, tatumado. Um dois. Tchau, tchau! E aí, tchau? swings, tchau! As não fluiçadas lрачas. Um dois flutas brim. Tchau... Tchau, tchau, tchau! O que se prende so velho azul... Boa o solfeima chefeira... Tchau, tchau, tchau!